Lembrando o notável José Mindlin, um bibliófio e empresário brasileiro cuja paixão por línguas e literatura não conhecia limites. Fluente em português, inglês, francês, espanhol, italiano e alemão, o domínio linguístico de Mindlin era tão vasto quanto sua coleção de livros. Sua dedicação em preservar e compartilhar conhecimento transcendeu as barreiras linguísticas, deixando uma marca duradoura na cultura e na educação. Vamos honrar seu legado multilingue e seu papel na ligação de idiomas através do mundo dos livros.